É porque assim, eu fico pensando na questão assim, a gente fala muito em educação, pelo menos aqui no Brasil, a gente vem de várias regiões do país, e aí você chega aqui e você não consegue contextualizar com a minha região, eu sinto muita falta disso, porque é que tem, por mim mesmo, é porque a gente tem que ficar carregando, carregando você, carregando você, carregando você, carregando você, carregando que eu estou conhecendo, para saber dessas riquezas naturais que a gente tem aqui, né? Freire, de cima da praia. Freire, vamos falar de uma questão assim. Assim, os colegas, quem acompanha uma construção na universidade, vai perceber que tem muita falácia em relação à questão de território e identidade, e também a questão do território de atuação das instituições. A vocação regional de trabalho e instituição vem de linha apelada às questões contextualizadas que existem aqui no território de vida. No caso do território de identidade, aqui na Bahia, é, me desculpe quem tem mais poder e pela concepção, mas é um grande ativo, porque se reproduz quase dentro das metro e micro-regiões. As unidades são estatísticas, unidades políticas administrativas, e levam nomes de bioregiões, território de identidade da Bacia do Rio Grande, mas não tem um vínculo territorial com cuidado das águas da Bacia do Rio Grande. Território do Corrente, não tem esse vínculo também. Então, assim, você tem um território que tem um adjetivo, que leva toda uma política de identidade, que talvez até reforça a fragmentação identitária, ou identitarismo dentro dos territórios, como uma forma de governar, dizendo que eu sou progressista, eu sou ok, eu sou democrático. Então, isso, me desculpe, mas eu preciso, de fato, talvez fazer um replanejamento dessas áreas, repensar, entender que o território está além do político administrativo do município, ou da micro, ou da metro-região. Porque eu posso ter conexões maiores, por exemplo, a gente percebe culturalmente que há diferença entre esse povo da Chapada e o povo do Vale, do São Francisco, né? E assim, como tem no sertão, como tem no recôncavo, como tem nos mangues. Então, talvez, isso seria muito mais forte a partir do que você está colocando. Agora, no caso da universidade, jamais vai ser contextualizado se a gente não for na contradição. Imagine só, nos cursos, Bojas Lula e da Lapa, tem um campus. Bojas Lula e da Lapa, para quem conhece, sabe que é o terceiro pódio de turismo religioso do Brasil. Se vocês perguntarem para nós, quais são os cursos que tem lá na Universidade Federal do Ayrton Bahia, lá em engenharia, cadê o curso de hotelaria, a parte de alimentação, gastronomia, a parte de turismo, e se pudesse, talvez, valorizar essas questões relacionadas ao território vivido dessa igreja, dessa micro-região do território do povo. Então, é muito difícil, não é falta do conhecimento científico. Eu, basicamente, participei e fui aguerrido na discussão da construção da universidade, mas o que pesa é a visão equivocada dos políticos. Assim como o curso de engenharia e outros cursos, que nós brigamos na época para ter, pelo menos, o nome de agroecologia, alguma coisa do curso, que estava indo para barro, simplesmente foi para atender o projeto mega-econômico do vice-governador da época, da Bahia. É isso. Então, é por isso que nós temos tantos impactos, e nós temos lá, conversando com os colegas aqui, quando você vê esse planejamento de permacultura, que você faz uma viagem avião por esse país, ou que você consegue criar a paisagem em outra dimensão, nós temos um país todo para repranejar aí. município de municípios, e a permacultura pode ser um grande exemplo disso. Obrigado. Obrigado. Em bioregião, eu colocaria, assim como tem plano diretor participativo, eu colocaria orçamento participativo. Descrito? Ah, tá, desculpa. Eu fiz uma pergunta sobre se na bioregião também entram os elementos da cultura daquela região. Acho que no anterior. As coisas estruturais que são dentro daquela região. Entram dentro dessa zona. Entram. É tipo uma realidade. Por exemplo, né, a gente teve uma discussão com os colegas. Pernambucano, agora lá em Guarulhos, por quê? Pernambucano queria trazer o freio para almoçando o outro, mas não vai, que é o freio. Por quê? Porque nós não faz freio. A briga eterna de Baiana. A briga eterna de Baiana, não existe. Não, não existe. Não existe. A gente está defendendo o território. Eu não deixava chegar, um anal chegar, dar espelho, eu achava, está bom. Aí, assim, os Pernambucano chegam, são da dó. Pernambucano, recito, pavô, vou para lá, porque a vó adora, adora, mas, eu falei, ó, 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 você migrou para cá, tá, gatinho. Aqui tem rezado. Ó o rezado ali. Vamos conversar com os rezados? Vamos. Você sabe quem toca a palavra? Seu Chico, vem aqui a academia apresentação, o Chico com o Rosê, vai aqui para o Chico com o Rosê, o Chico e o João, que são os três irmãos que tocam o forró. Vamos, traz o forró de vocês. E o reggae? Vamos ver. Vamos ver o que a gente acha dessa comunidade do reggae? Tá. Aí, tem uma coisa muito complexa que está acontecendo, que são as reggae. Ah, isso sim. O mundo do Lisségio. O mundo do Lisségio, ele está invadindo o Sul da Bahia, transformando o Sul da Bahia num grande centro de tráfico de Lisségio. E na Chapada também. É assim, é massa, já. É massa. É massa para você chegar lá e se largar. É toda massa. Se larga. Mas, o que é esse se larga dentro da comunidade, não há uma reflexão sobre esse se larga dentro da comunidade. A gente não tem um ramazza ainda. O negócio está perigoso. Porque a cultura do Lisségio, eu e esse o nome que eu dou, a cultura do Lisségio chega, chega com muito dinheiro, com muita fala, com sotaque específico, ele se coloca e movimenta a virtude rural que não quer ficar entediada e que não sabe. Para o tráfico. Por quem vai lá experimentar o Lisségio, volta para casa linda e maravilhosa, vai continuar ganhando o seu dinheiro e tal. Mas, aquela comunidade cabocla, fica, acredita em um conflito interno dentro da família, começa a acontecer e dali o PCC entra com a cocaína. Nossa, faz uma convenção. Né? É sério. Chapada de Montinho e o Sul da Bahia. Inteiro. Pois que eu falo, vem com a Bernanônia. A questão turística em algumas regiões, que tem essa vocação, é bem colocada essa questão da mudança, do perfil cultural dessas populações, e que acabam assumindo essa vocação econômica, alienígena, muitas vezes, nazional também, que só vai lá. Eu moro numa região turística também, a gente vê, é uma colônia de pescadores, a origem é a colônia de pescadores, mas a região está sendo gentrificada. Então, a cultura original, as tradições locais, elas vão sendo embolidas por essa gentrificação, e tem decisões políticas que são dessa zona. São os prefeitos, que se alinham com esses grupos, as decisões que são tomadas. O Godeté é totalmente aliada com essa perspectiva desse turismo exploratório, folclórico. O forró real, o forró que você faz em uma casa apertada de chão, que você sua, que você dança, que lá não importa. Este está sumindo. Então, com muita, este é sumindo. Ele virou um fobó por meio. As peças viam. O fobó que a chita virou algo por meio. E a raiz, onde o preto não entra. Então, eu questiono profundamente, e existe um argumento hoje, dentro desse território, de uma questão, questionando profundamente essas concepções de migração. É direito. Todo mundo lhe lhe lhe. Mas, como? É permacultural? Então, o que significa o que sobre isso? Né? Eu gostaria de fazer uma fala aqui. A gente não sei que quando a gente vai para um lugar turístico, a gente faz essa reflexão, né? Que assim, você vai para um lugar lindo e maravilhoso, como a Chapada de Almeida e China, ou o Chapada dos Viadeiros, ou outros lugares maravilhosos, né? Do Brasil. Aí a pessoa chega lá, ela fala, ela quer morar aqui. Ah! Eu vim para lá. Aí ela vai para lá, leva toda a sua, né? Para a pernalha da cidade, né? E outra um lugar que tinha um outro modo de vida. Isso vai gerando um impacto. Que, na nossa concepção, isso não é permacultural, né? E mesmo que a pessoa venha, às vezes, com uma boa intenção, mas o impacto gerado é muito negativo. negativo. E a voz dizia, com uma infecção, um ferno gativo. Pois é. O dito popular, é outra coisa. É, a concepção que a gente constrói de cultura sobre as coisas, às vezes, assim, o dito popular, o pão de chão, é um dito popular que a gente, com a Ciberia, não entende, porque a gente quer, a gente precisa ter uma concepção de relação de um polimento civilizatório, né? Não, o bairro não vai polimento civilizatório. se você vai para o Uruguai, a cidade do Uruguai, que é o bairro de Salvador, é quente, é caloroso, é com bebê, a brincadeira é de um outro lugar, sabe? É uma outra coisa, esse polimento civilizatório é que colocou o bairro, que é do recôncavo, que é o bairro estereotipado, o bairro estereotipado é aquele que está no recôncavo, é aquele que é vendido dentro do marketing, num lugar de ser um salvagem, de ser algo sumo, desorganizado, preguiçoso, ainda existe, ainda é real. E o outro chega, é com o seu espelho, vem, eu te dou um espelho para você ver que não é bonito aqui, mas vista de forma diferente, fala de forma diferente, coma de forma diferente, tire o seu coentro, porque coentro é ruim, coentro não é bom, então, não há imersão, não há, não há, não há, não há curiosidade, há, por isso eu digo, permacupenda, sem a vontade profunda, se diluir e desfazer-se, no, na bioregião, é o que? É anal, é anal, existe, precisamos saber, existe uma cultura hegemônica, o meu samba de carioca, o samba de carioca, o samba de carioca, o samba de carioca, o samba partido alto, não existe na Bahia, o que existe na Bahia, é o samba quebrado, é o samba de coca, é o samba de roda, as rodas de partizual, o sambão, é rio, não sei, pode ser um samba de carioca, mas a gente precisa proteger, o samba feito na lavada da Bahia, porque a menina não tem muito samba, para fazer o samba, a gente precisa saber, o que é o samba de roda, numa roda de caboclo, é esse o samba, que, quando se vê pra Bahia, a gente precisa olhar, precisa ver, se, 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 como é que é lá, eu acho que, essa é uma grande questão, porque, você pode fazer a melhor casa de aberto, você pode estruturar um melhor telhado, você pode fazer a melhor agrofloresta, você pode regenerar, o seu entorno, a sua relação, com a bioregião, e a cultura e a política daquela bioregião, for de dominação, babal a sua permacultura, você não é nada de novo, e eu só queria, dialogar com a Lu, sobre uma reflexão, que eu acho que todo mundo, vai ter que fazer em algum momento, se decidir, incorporar, a permacultura, ou qualquer outra, perspectiva, de estilo de vida, como filosofia de vida, e, pra mim, que passa, tô vendo esse processo reflexivo, eu penso, que a gente vai ter que, inevitavelmente, tomar uma postura política, aquela política, porque tem impacto social, na comunidade, até que ponto, a gente consegue desenvolver, a flexibilidade, pra ceder, e, até que ponto, também, a gente, no autoconhecimento, reconhece, as nossas necessidades intrínsecas, mais profundas, muitas vezes, as escolhas, vem, às vezes, de um lugar, do idealismo, e a gente tem que ter, muito cuidado com isso, a gente precisa reconhecer, os nossos filhos, até onde a gente pode ir, e se a gente, também, está disposto a ceder, reconhecendo, as nossas necessidades, quando você bem colocou, é uma questão de escolha mesmo, às vezes, você visita um lugar, assim, a galera, você se envolve com aquela cultura, ela quer vir morar aqui, mas, quando você chega lá, às vezes, você vai ser um elemento predatório, também, e, para atender nessas cidades, que você nem conhece, sim, são aquelas, eu percebo isso, porque eu moro lá, e, às vezes, eu passo por esse lugar, eu estou ali, mas, eu não sou daquele lugar, eu sou de outro, e, como é que eu vou dialogar, com esse lugar, sem trazer mais dano, então, no Brasil, no Nordeste, eu estava vendo, outro dia, das dez cidades, que tem mais imóveis desocupados, acho que tem uma em Alagoas, que é, tem um município coladinho, onde eu moro, chama Barra de São Miguel, Barra de São Miguel, isso é um absurdo, mais de 60% dos imóveis, não tem morador, e, isso é, porque as pessoas vão lá, compram a casa de veraneio, e vão embora, elas vão lá, só em janeiro, e, 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 que lá, gera um custo, um impacto, ambiental enorme, olha o que acontece, em janeiro, dez anos de janeiro, falta água, para os locais, para quem mora, porque não tem água, as cenas pequenas, e, 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 ainda, e, assim, e, mas, em qual zona? porque eu estou vendo que a gente já está indo para as, mais para o time, eu estava esperando, um trabalho de lá, a gente entra na comunidade, nos negócios, né, mas eu também, na, 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 Eu também, não sei. O que vocês acham? A gente falou que aí o trabalho, as relações de trabalho. A doença de trabalho é o mito e o matemático. E a relação de trabalho? A relação de trabalho é essa? A paz! E o senão? É muito interessante. Será que você também está na vida? Você também não pensa. Não é trabalho. Gente, deixa eu dar uma configuração. Agora é 10 horas, 10 horas. E aí, talvez eu tenha alguns slides aqui na vida. Eu vou terminar essa parte das ondas. O bloco das ondas é se chamar. Eu vou terminar o bloco. E aí, você vai voltar agora?